A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O deserto árabe, um vasto oceano de areias esvoaçantes e rochas escaldadas pelo sol. Sob essas dunas sem fim, o petróleo, o ouro negro, a seiva do nosso novo século mecanizado. Por mais de 400 anos, o Império Otomano governou essas terras, controlando tudo o encontrado aqui. Mas os otomanos não governam sem oposição. Pequenos grupos de rebeldes beduínos se uniram para derrubar o Império. Eles atacam sem aviso e depois desaparecem no deserto. Lutando ao lado deles está um oficial britânico, cujas façanhas lhe renderam grande renome. O mundo passou a chamar esse homem de Lawrence da Arábia. É preciso bom planejamento no deserto, mas espera-se também por um pouco de sorte. A sorte estava conosco quando soubemos de um trem otomano descarrilhado com uma carga interessante. Uma pequena patrulha juntou-se aos otomanos que sobreviveram ao descarrilhamento. Juntos, eles protegiam os escombros e aguardavam reforços. Um soldado sozinho tem apenas uma vantagem sobre uma grande força inimiga. Ele pode passar despercebido. Os nativos lutavam de maneira não convencional, usando armas que conheciam bem. Resistência, inteligência individual e coragem eram seus maiores trunfos. Perulação, inteligência individual e coragem não Adivora. Vamos lá. 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Um dia, o mundo inteiro vai tomar suas terras e o precioso ouro negro abaixo de suas areias! Nós veremos, meu amigo!